A CIDADE NO BRASIL Confesso não ser tão inocente como pareço Porque não quero estar comigo Eu te garanto, rapaz, no momento em que me estresso Respeito, peço, porque mereço, tem nexo Durante o dia que faço cenas e merdas Que de noite eu me confesso Coisas e cenas que pra ti não passam de imaginação Já entrei na tua vida, cão, agora sou complicação E se você gosta, é só não Vou continuar de qualquer jeito Pra mim deixou de ser cultura Chega a base do respeito Podemos fazer batalhas atrás de batalhas Pra mim és como aluno Certifico as tuas falhas Não me atrapalhas Tô sempre de olhos bem abertos Tu me encontras na cidade como me encontras nos guedes Trave-te a arte que chamo de profecia E se estás contra ou a favor Morre para eu faço uma razia Porque por ti eu não desisto Resisto, insisto Tens de crer em mim como nós queremos em Cristo Eu avisei que havia de voltar De volta minha plateia De volta meu altar Porque sei que não contavas, sei que não esperavas Dei-me reclamavas, dei-me deflamavas Eu avisei que havia de voltas e de volta me abrotei E a de volta meu altar Porque sei que não contavas, sei que não esperavas Dei-me reclamavas, dei-me deflamavas Garanto que vais me amar e me odiar ao mesmo tempo Contar a massa que eu faço, rapaz, hoje é o meu passatempo Tenho a mentalidade dos verdadeiros profetas A minha culinária que é rica e tenho várias receitas Pronto até de comer os cientes, arateus patetas Me testas boy e sais daqui com muletas Não me confundo, não sou aquele que o vejo no teu pé Deixei-te à frente, rapaz, mas de vista não te aperto As rimas falham, se te atingem como teiaço Dá-me qualquer tipo de vida, dirás que não descompasso Desenho versos, como arquiteto desenho projeto As frases são como medicina pra muitos e muitos sarnentos Mas continua a não ser fácil, exprimir metade de tudo que sinto Estou preparado porque dele vier, rapaz, pode escolher o resino Não minto, transmito tudo que sinto da minha maneira E se estás contra, acredita, rapaz, será o fim da tua carreira Eu avisei que abria de voltar De volta minha plateia, de volta meu altar Sei que não contavas, sei que não esperavas De me reclamavas, de me deflamavas Eu avisei que abria de voltar De volta minha plateia, de volta meu altar Sei que não contavas, sei que não esperavas De me reclamavas, de me deflamavas De me reclamavas, de me deflamavas De volta minha plateia, de volta meu altar Sei que não contavas, sei que não esperavas De me reclamavas, de me deflamavas O que ele faz é longa caminhada Ninguém pira meu brado é desastrada Não te medas se não levas pancada Era melhor eu usar a cabeça com estar trupada O que ele faz é longa caminhada Ninguém pira meu brado é desastrada Não te medas se não levas pancada Era melhor eu usar a cabeça com estar trupada O que ele faz é longa caminhada Ninguém pira meu brado é desastrada Não te medas se não levas pancada Era melhor eu usar a cabeça com estar trupada O que ele faz é longa caminhada Ninguém pira meu brado é desastrada Não tem medo se não levás pancada Era melhor eu usar a cabeça com essa tropada O que me faz é longa caminhada Ninguém tira meu brado a desastrada Não tem medo se não levás pancada Era melhor eu usar a cabeça com essa tropada O que me faz é longa caminhada Ninguém tira meu brado a desastrada Não tem medo se não levás pancada É o melhor eu vou usar a cabeça com essa trombana